O programa Mais Médicos completa dois anos com 63 milhões de pessoas atendidas em todo o país. E a formação de médicos e especialistas é a nova meta do programa. Cadastro vai ajudar no planejamento e distribuição dos profissionais. Veja também lançado hoje o programa Usinas Digitais. Iniciativa vai financiar projetos tecnológicos e inovadores. E ainda nesta edição, Olimpíadas 2016. Receita Federal preparada para ser porta de entrada para atletas e equipamentos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O programa Mais Médicos completou dois anos com 63 milhões de pessoas atendidas em todo o país. E hoje a presidenta Dilma Rousseff anunciou que vai ampliar a formação de médicos especialistas. O agricultor Natalio, de 55 anos, acordou cedo para trabalhar, mas não se sentiu bem e resolveu procurar o posto de saúde, localizado próximo de sua chácara, na área rural de Planaltina, a cerca de 70 quilômetros do centro de Brasília. No local, foi atendido por uma médica do programa Mais Médicos e descobriu que estava com uma crise de gastrite. Medicado e já bem, ele fala da diferença que faz ter um médico perto de casa. Aqui, do jeito que estava, a gente não podia esperar, né? Agora, como esse programa chegou, eu acho que melhorou em vários lugares, né? Não foi só aqui. A médica que atendeu seu Natalio é a Ana. Ela está no Mais Médicos há cinco meses. O meu desafio é saber lidar com a maioria dos problemas que podem atingir essa população, né? Saber que eu não posso encaminhar todo mundo para o hospital, que é uma área distante. E trabalhar com a integralidade do atendimento mesmo, trabalhar com prevenção, com a reabilitação, com tratamento. Acompanho o paciente desde antes dele ter a doença. A atenção básica ao paciente feita pela Ana é um dos pontos fortes do Mais Médicos. E os resultados já são sentidos. Este ano, mais de 91 mil pacientes em todo o país não vão precisar ser internados, graças a esse atendimento. Com isso, leitos são liberados para os que mais necessitam. Segundo o Ministério da Saúde, de 2003 para 2014, a redução no número de internações foi de 4% nos municípios que contam com médicos do programa. Também houve aumento de 33% no número de consultas realizadas entre janeiro de 2013 e janeiro de 2015. Em dois anos, o Mais Médicos levou 18.240 médicos para mais de 72% dos municípios brasileiros. Foram atendidos 4.058 municípios e todos os 34 distritos sanitários indígenas do país, beneficiando cerca de 63 milhões de pessoas. Mas o programa Mais Médicos não é apenas o provimento, ele também é a ampliação da melhoria da infraestrutura. Para isso, foram apresentadas e aprovadas pelo Ministério da Saúde 26 mil propostas para reforma, construção e ampliação das unidades básicas. 11.959 já estão prontas, funcionando, entregues à população. Um investimento de 5 bilhões e 600 milhões de reais que o governo vem fazendo em parceria com os municípios e em alguns estados também se somando a essa parceria. Nós, ao longo do processo, fomos construindo esse programa. Fomos construindo no sentido de, primeiro, assegurar que houvesse médicos em quantidade suficiente para atender a população. E que população era essa? Era só a população territorialmente marginalizada, socialmente marginalizada, que vivia nos rincões mais longínquos do país? Não era, não. Onde faltava médico? Faltava médico em São Paulo. Faltava médico em Belo Horizonte. Faltava médico no Rio de Janeiro. E eu posso listar aqui todas as capitais e dizer para vocês, faltava médico alguns quilômetros dos centros das capitais brasileiras. E levar mais médicos para as regiões carentes desses profissionais é apenas uma das dimensões do programa, que também age na expansão e reestruturação da formação em medicina. A Ana foi uma das beneficiadas por esta expansão, quando a Universidade Federal do Rio Grande do Norte resolveu levar o curso de medicina para Caicó, na região conhecida como Seridó. As minhas perspectivas de trabalho para o futuro é exatamente poder me fixar na região de formação e futuramente poder contribuir com a melhora da saúde e a melhora da realidade de saúde pública na região onde eu moro. Em dois anos foram criados 50 cursos de medicina no país, com mais de 5 mil novas vagas. Até 2017 vão ser criadas 11.500 vagas de graduação em medicina e 12.400 vagas de residência médica para a formação de especialistas em áreas consideradas prioritárias para o sistema único de saúde. Com isso, o Brasil vai sair de 374 mil médicos para 600 mil médicos até 2026, atingindo a meta estabelecida pelo governo de ter 2,7 médicos para cada mil habitantes. Segundo o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, a expansão segue critérios rigorosos. É com base neles que podemos ter tranquilidade quando realizamos uma expansão inédita em nossa história para o interior do país, para os lugares mais desmunidos, podemos ter a certeza de que a expansão será feita com qualidade. E os profissionais vão ter mais oportunidades para se especializar. Durante a cerimônia que marcou os dois anos do Mais Médicos, foi assinada a portaria com a criação de mais de 3 mil bolsas de residência médica no país. Das novas vagas, 75% são para ampliar a formação de médicos especialistas em medicina geral de família e comunidade, que atuam mais perto da população. As regiões norte, nordeste e centro-oeste vão ter prioridade na distribuição das bolsas. Também foi autorizada a contratação de 880 professores para atuar nas universidades federais que abriram novas vagas nos cursos de medicina. Outra novidade anunciada durante a celebração dos dois anos do programa Mais Médicos é a regulamentação do Cadastro Nacional de Especialistas, que vai reunir informações de todos os médicos especialistas do país. O cadastro vai permitir saber onde o médico se formou, qual a sua especialidade e onde ele atua. E deve ajudar o governo no planejamento da formação e distribuição de novos profissionais. Com isso nós podemos ter uma intervenção efetiva no que nós chamamos o segundo passo, que é o Mais Especialidades. E um estudo feito no ano passado mostrou que a população aprova o Mais Médicos. Foram entrevistadas 14 mil pessoas e 85% delas disseram que a qualidade do atendimento médico está melhor ou muito melhor. Nossa equipe foi até a cidade de Osasco, em São Paulo, ver de perto o trabalho feito por uma médica cubana e a opinião dos pacientes atendidos pela profissional. Dona Ana ouve com atenção as orientações da médica Lissandra. Faz três meses que a profissional cubana é responsável pelo acompanhamento de saúde da aposentada, que mora na Vila Iara, em Osasco, cidade da Grande São Paulo. Eu gosto muito daqui do posto e também da doutora, né? Que me tem muito bem, muito atenciosa, muito educada e até agora deu tudo certo, né? A responsável pela unidade básica de saúde explica que a chegada da profissional melhorou os serviços prestados e é bem avaliada pela população. Ela veio para o posto o ano passado e nós temos recebido muito elogio do atendimento dela, do ciclo de vida. Então ela está realmente somando muito aqui no nosso posto. Lissandra faz parte do grupo de 85 profissionais que atuam pelo programa Mais Médicos em todas as 35 unidades básicas de saúde de Osasco, na Grande São Paulo. Esses profissionais fazem mais de 40% de todos os atendimentos por mês da atenção básica, nível mais voltado à promoção da saúde e prevenção de doenças, evitando a busca pelas emergências dos hospitais, por exemplo. Mais de 18 mil consultas por mês. Estava muito centrado na questão da medicalização e quando você passa para o cuidado, não é só o atendimento, é o cuidado das pessoas. Isso eles fazem muito bem, porque a relação com esses profissionais é diferente, porque as pessoas sabem que é sempre o mesmo médico, você vai voltar com o mesmo médico, vai poder interagir com esse médico. Então essa relação muda de modo muito profundo. Além dos atendimentos aqui na Unidade Básica de Saúde, que chegam a 30 por dia, a doutora Lissandra também faz atendimento na casa dos pacientes, que não conseguem vir até aqui. Doutora, como que é esse atendimento? O atendimento nas casas dos pacientes, ele consiste em isso mesmo. O paciente que não pode vir, não posto de saúde e nós vamos estar lá. Fazemos todo um atendimento como se fosse uma consulta normal e aí então os agentes comunitários, eles levam até a casa do paciente a receita, o exame complementário que precisa fazer e também tem a enfermagem que faz o curativo das caras e chega a ter alguma úlcera por decúbito ou alguma outra doença. Sempre temos o apoio de toda a equipe, agente comunitário, enfermagem e técnico de enfermagem, eu que sou a médica. Estão quase saindo para a rua aí. Estamos saindo agora para fazer uma visita do senhor Aristeu e dona Maria, que são um casal, eles moram na mesma casa. O senhor Aristeu é um paciente com Alzheimer e a dona Maria com Parkinson. Aí nós vamos para lá. No caminho até a casa dos pacientes que vão receber a visita, tem quem reconheça a médica e aproveite para tirar alguma dúvida. Mais uns três quarteirões de caminhada e a equipe chega no prédio onde moram dona Maria e seu Aristeu. Conversa para saber como estão os pacientes e medir pressão arterial e taxa de glicose. Donata é filha do casal. Faz seis anos que a psicóloga tem dedicação exclusiva no cuidado dos pais. É tudo muito complicado porque cada vez que tem que se deslocar até o médico, é como se fosse um transporte com uma equipe, porque é muito difícil, porque eles não andam cadeira de rodas. Então, a partir do momento que teve esse trabalho do Mais Médicos, que eles começaram a fazer as visitas em casa, quer dizer, facilitou muito. Começou com a doutora e a doutora vai identificando as dificuldades, as necessidades. São relatos como esse que ajudam a médica Lissandra a superar a saudade da família que vive em Cuba. A missão no Brasil já é a segunda que ela faz fora do país natal. Estou muito feliz, estou realizada, realizou um monte de sonhos que eu pensei que eu nunca ia realizar na minha vida. E o Brasil ajudava que eu faça tudo isso. Lançado hoje, um programa que vai incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias e de conteúdos digitais. Chamado de usinas digitais, o projeto vai financiar a construção de laboratórios e também de centros tecnológicos por todo o país. A tecnologia está cada vez mais no dia a dia dos brasileiros, como no uso de smartphones e tablets, por exemplo, com novos aplicativos com diferentes utilidades. WhatsApp, a mensagem, o e-mail para responder, notícias para acompanhar, no caso, lá uma vez ou outra eu uso como telefone. Eu gosto muito de tecnologia e o celular, o tablet, o próprio computador são imprescindíveis para mim. E para incentivar que novas tecnologias cheguem às mãos do cidadão, o Ministério das Comunicações quer incentivar a inovação e a produção de conteúdos digitais, como por exemplo, aplicativos, jogos eletrônicos, audiovisual e música. O programa Usinas Digitais, lançado nesta terça-feira, quer estimular as economias regionais, com projetos para a criação de parques tecnológicos e arranjos produtivos locais. Para isso, o Ministério das Comunicações vai fazer parcerias com governos locais, entidades da sociedade civil ou instituições de pesquisa. O investimento é de mais de 8 milhões de reais. Os laboratórios ficam à disposição, mediante agendamento, daquelas pequenas empresas, startups, ou às vezes até pessoas físicas que querem fazer a sua produção, mediante, evidentemente, um entendimento com a administração. Administração sempre conduzida pela autoridade local. O Ministério das Comunicações ajuda no financiamento e na supervisão do projeto. O Usinas Digitais recebeu apoio de representantes do setor tecnológico. O nosso interesse é, obviamente, fomentar e desenvolver o mercado de tecnologias, de dispositivos móveis, de uso de dispositivos móveis. Esse projeto do governo é um projeto que é um instrumento importante para o crescimento desse mercado. O que a gente tem percebido em todas as tendências é que o crescimento das mídias digitais no Brasil é gigantesco. Ele acompanha, em grande parte, o que a gente percebe no mundo inteiro. O Brasil está migrando com uma velocidade incrível para essas plataformas. E, realmente, a gente tem muita pressa de começar a desenvolver também, localmente, o máximo possível de conteúdos para essas plataformas. 3 bilhões de reais. Esse é o valor liberado pelo Fundo de Defesa da Economia Cafeira, o FUNCAFE, para financiar a cadeia produtiva do grão. O recurso pode ser usado para custeio, estocagem e para as indústrias do setor. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento assinou 23 novos contratos com agentes financeiros para o repasse do dinheiro do fundo. Mais informações em agricultura.gov.br. Seis municípios de Santa Catarina entregaram hoje ao Ministério da Integração os planos de trabalho para a recuperação da infraestrutura danificada pelas chuvas do mês de julho. Os planos são referentes aos municípios de Coronel Freitas, Saudades, Chaxim, Planalto Alegre, Cordilheira Alta e Abidão Batista. Os municípios têm três prioridades. A recuperação de pontes que fazem o escoamento da produção, a recuperação e limpeza dos bueiros e a reconstrução das casas atingidas. Os documentos serão analisados pela Defesa Civil até a próxima semana. Um estudante brasileiro ganhou a medalha de bronze na competição de redação da União Postal Universal. Leonardo Silva Brito concorreu com um milhão e meio de estudantes de 65 países. Antes de participar da etapa internacional, o jovem que tem 15 anos e estuda em escola pública foi o vencedor do concurso nacional de redação de cartas, promovido pelos Correios este ano. Leonardo escreveu uma carta onde descreveu o mundo que gostaria de crescer. A premiação representa para mim a coroação de todos esses anos de estudos e das minhas ideias também. Porque o tema em si, escrever uma carta para descrever o mundo onde você gostaria de crescer, me fez querer levar as pessoas, esse mundo que eu escrevi na minha carta, e levar essas pessoas, essas ideias que eu descrevi na carta, de forma que elas adotassem, entendessem e as tornassem parte de suas vidas para que elas mesmas começassem a construir esse mundo. Então, essa é a importância do prêmio para mim. Mostrar às pessoas que nós realmente escrevemos esse mundo. E o prêmio significa que eu atingi o meu objetivo, que foi realmente mostrar essas ideias às pessoas, de forma que elas acolham. Então, isso representa que estamos um passo à frente de alcançar esse mundo onde eu gostaria de crescer. Os alunos que estão concorrendo ao financiamento estudantil FIES já podem conferir a partir de hoje as notas de corte parciais para cada curso no site As inscrições para o processo seletivo do FIES vão até esta quinta-feira e devem ser feitas exclusivamente pela internet. O resultado será divulgado no dia 10 de agosto. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos 2016, se aquece com os eventos testes na cidade. Movimento no Porto com a chegada das embarcações para o evento de vela, que será este mês. E além dos barcos, a Receita Federal confere o material do centro de imprensa que vai ser montado para os Jogos Olímpicos. As sete embarcações da Delegação da Itália, que vai disputar a regata internacional de vela na próxima semana, foram liberadas sem problemas pela Receita Federal no Porto do Rio de Janeiro. Ao todo, foram 200 barcos para o evento, que servirá como teste para a organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Todos eles entraram no país em regime especial de admissão temporária. É um regime aduaneiro especial que permite que você traga equipamentos do exterior, que fiquem no Brasil por um período, um determinado tempo, né, para uma finalidade, no caso aqui são os Jogos Olímpicos, e que depois retornam, retornam para o exterior, né, retornam para o exterior depois de terem atendido aí a finalidade. Esses materiais não pagam nenhum tipo de imposto e, por isso, a Receita Federal tem que ficar atenta a possíveis fraudes. Além de equipamentos esportivos, a Receita Federal já está recebendo e liberando materiais que serão utilizados na montagem do Centro Internacional de Mídia, onde vão ficar as televisões e rádios do mundo inteiro, responsáveis pela transmissão das competições. No total, até os Jogos, são esperados mais de 400 containers com materiais desse tipo. Até agora, já foram liberados 135 containers para o Centro Internacional de Mídia, e todos eles terão o prazo de um ano para retornar ao exterior depois que acabarem os Jogos. Toda a estrutura dos Jogos Olímpicos provavelmente entrarão por aqui. Então tem muito trabalho pela frente, o desafio é muito grande, principalmente porque a gente tem que dar uma atenção especial às Olimpíadas, mas não podemos perder de vista que temos que dar o andamento normal das cargas que chegam aqui no Porto do Rio. Mas, por enquanto, está tudo correndo bem, eu acho que vai ser um sucesso como foi nos outros eventos. Criado em 2005, o Bolsa Atleta é considerado o maior programa de patrocínio individual de atletas do mundo. Em 2014, quase 7 mil atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas, e mais de 558 atletas não olímpicos e não paralímpicos receberam patrocínio por meio do programa. Máscaras e espadas como essas estão eternizadas na memória de muita gente, graças a filmes de época. Mas, para atletas como a Thais, são apetrechos que fazem parte do dia a dia. A destreza nos movimentos foi conquistada pouco a pouco, desde os 6 anos de idade. Hoje, a atleta tem 31 anos e, no primeiro semestre, participou do Mundial de Esgrima em Moscou e, logo após, do Pan-Americano em Toronto, no Canadá. A equipe de esgrima do Brasil acaba de fazer a melhor participação na história dos Jogos Pan-Americanos. Foram cinco medalhas, uma de prata e quatro de bronze. A Thais fez parte da delegação. Thais, você recebe algum incentivo do governo para poder participar de eventos como esse? Eu recebo já há alguns anos a Bolsa Atleta, que vem me ajudando bastante, inclusive para os treinamentos que eu não realizo aqui no Brasil. Eu realizo fora e eu treino com as melhores do mundo. Isso tem me ajudado muito com o crescimento do meu nível de esgrima. E no dia a dia, como que esse dinheiro a mais ajuda vocês a treinar? Então, hoje em dia, antes eu tinha que... eu via esgrima um pouco como um hobby. Depois que começaram a surgir a lei do incentivo, a Bolsa Atleta, eu tenho a possibilidade de viver só de esgrima. Ou seja, hoje eu posso me considerar uma profissional do esporte. Thais mora na Itália e ocupa a posição 58 no ranking mundial da categoria que disputa, a Florete. É a brasileira mais bem colocada. O incentivo aos atletas também dá força para que modalidades não tão populares, como é o caso da esgrima, possam se tornar mais conhecidas. No total, são seis categorias de Bolsa oferecidas pelo Ministério do Esporte, com valores que variam de R$ 370 a R$ 15 mil por mês. E além da Bolsa, foi lançado o Plano Brasil Medalhas, que tem o objetivo de colocar o Brasil entre os dez primeiros países nos Jogos Olímpicos e entre os cinco primeiros nos Jogos Paralímpicos, que acontecem no Rio de Janeiro em 2016. O plano garantiu um repasse adicional de R$ 1 bilhão. O trabalho que vem desde 2010, de mais investimento nos nossos atletas, com o programa Brasil Medalhas, a gente conseguiu dar um grande salto. Basicamente, são ações de apoio ao atleta. O que o país está fazendo é dando condições aos atletas brasileiros de treinar e competir da mesma maneira que os seus concorrentes. O secretário-executivo do Ministério do Esporte, Ricardo Leiser, participou hoje do programa Brasil em Pauta e falou sobre os programas do Governo Federal de incentivo ao esporte de alto rendimento. Você pode assistir o programa na íntegra no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com.br. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma excelente noite. E até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até amanhã. E até amanhã.